Música 17.30 I'm like, hey, what's up, hello Since you're pretty, as soon as you came in the door I just wanna chill, gotta suck for a story Setinha, barra, falalzinho alto pra todo mundo te ver Desse marco, desse marco Gente, olha a reserva, louco Vou assim, vou assim, se acabar de pé pra lá Música Cê é louco, filho, meu corpo tá tremendo, bom Vai dar, passa no meio, já falei Não entro em curva com caminhão mais nem Fodendo, rapaziada Não entro rápido na curva com caminhão É uma coisa, sei lá Parece que o bagulho te puxa pra baixo, tá ligado? Sem explicar, mano Cê fica olhando pro caminhão, fodeu Eu prefiro evitar, tá ligado? Mas aí é cada um, é cada um, né, louco? Eu ia por folha, mesma coisa, ó, não vou Prefiro evitar ficar aqui de boa, tá ligado? Quinta noite, quinta noite passando Rapuzona City, louco, minha casa aqui Fica ligeiro que aqui tá embaçado os maluques, hein E aí, cê vai ser gasolina, porra, que eu sou ruim Meinho sempre, fechou? Mas a chegação não vai durar não Aí andei, molecão Ali é Mersa, hein, vai Pensou, haxia, com a Mersa? Gal, opa, cali e járbi, metes e mais Garupa, cali e járbi, metes e mais Ó, tem um retrovisor que dá ligeiro pra ver se tem alguém atrás, tá ligado? E o bagulho é perigoso, moleque! Aqui eu vou mais tranquilo. Não entra de novo não, saiu pra não entrar mais, né, louco? Mano, tá com a gasolina, velho! E caiu, valeu? Raposa parada! Ó, tem moto vindo atrás, ó. Preciso ver quem é. Ah, não, é normalzinho. Então vamos fora, né? Ah, é normal. Rapaziada, eu tirei a mão porque eu tô com medo de cagar a gasolina com a bafo, vamos falar a verdade, filho. Eu tô indo mais sossegado agora. Mas eu vou ligeiro aqui, vamos ver o que vai dar. Jogar a última marcha aqui, suavão. Ai, meu Deus do céu! Rapaziada, eu tô ficando... Vai, meu Deus! Tô ficando por aqui, tá... Ixi, matou muito grande. Sem gasolina mesmo, nós vai atrás, filho. Porque nós é louco da cabeça. A gente pega, filho. Pode meter mais que eu vou, filho. Pode, hein. Aqui é a CBR, louco! Ai, esses caras é foda, mano. Os caras acham que a CBR não pega, mano. Os caras acreditam demais nessa moto, mano. Demorou, cheguei aqui, rapaziada. Se acabar, já tô no vai, mano. Foi aqui que eu fui soltado pra lá. Ondeitou, moção! A chuva! É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto! Eu fui! Você é louco? Vou parar o vídeo!